Eu preciso preparar o piquenique, começando pelo sanduíche de salada ou adorfo de frango. Já que eu vou passar o dia fora e não quero cozinhar amanhã, eu vou assar dois frangos. Tanto faz assar um ou dois frangos. Então, dê uma facilitada na sua vida. Eu coloco o peito para baixo. Aí os sucos vão escorrer para ele e ele vai ficar mais úmido do que ficaria do outro jeito. Tempere generosamente os dois frangos com sal e pimenta. Muito bem! E agora, como eu mencionei, eu vou fazer sanduíches de salada ou adorfo de frango. Esse é um ótimo sanduíche para viagem, ótimo para um piquenique. Agora eu rego com um fio de azeite. E só! E vou assar esses frangos a 200 graus por uma hora. E agora está na hora de descarnar o frango. Oh, estão perfeitos no ponto certo. O frango não pode estar frio quando tirar a carne do osso, porque a carne não vai soltar tão fácil. Eu vou tirar a carne só de um frango, porque o outro será servido em outra refeição. A sua escolha. Tanto faz assar um ou dois. O que eu gosto mesmo no show aéreo são as lembranças que ele me traz quando eu vejo os aviõezinhos. O meu vizinho, o Bob, tinha uma pista de pulso e um avião bem ao lado da minha fazenda. Era como pegar o carro para ir ao mercado, só que pegávamos o avião para dar uma volta. Sabe com que frequência seu vizinho tem um avião e uma pista de pouso no quintal? Nem sempre. E pretendo reviver essa lembrança hoje. Espere e verá. Sem pele e sem gordurinhas. Só a carne suculeta. E para fazer isso direito, precisa usar as mãos. Não pode ter medo de sujar ou engordurar as mãos. Ou qualquer outra fobia de frango que você possa ter. Precisa ir com tudo. Tire toda a carne. Essa é a recompensa. Agora o frango já está todo descarnado. Coloque tudo o que sobrou numa panelinha. E faça um caldo ótimo. Agora, corta, corta. Depois, coloque aqui. Vou colocar um pouco de maionese. Mais ou menos uma xícara. Só o bastante para incorporar com o frango. Para criar um sabor mais profundo. Certo. Agora eu vou cortar quatro caules de aipo. Em pedacinhos bem pequenos. E uma xícara de nozes. As nozes vão dar aquela crocância. Se fosse para adultos, eu picaria mais grosseiramente. Mas, como vou servir crianças queridas, eu acho melhor picar bem. Certo? Tudo bem picadinho. Hum, isso vai ficar tão bom. E agora, só uma maçã. Eu uso maçãs verdes em tudo. Eu gosto da acidez. Gosto que ela é mais dura. Eu uso para fazer torta de maçã. Eu sempre uso essa. Pronto. Agora eu vou acentuar os sabores com o suco de limão. Um pouco de pimenta moída na hora. Uma pitada de sal. Agora eu vou acrescentar uvas verdes e cebolinha. Eu corto ao meio. Uvas verdes sem semente. Mais ou menos uma xícara. Lindo! E um pouquinho de cebolinha fresca. Vai dar só um gostinho de cebola e vai deixar uma cor linda. Tá ficando bonito. Antes de começar, eu coloquei fatias de pão para tostar. E agora eu vou fazer os sanduíches. Passe um pouco de maionese no pão. Mas não precisa ser muito. Passe uma camada leve. Só para dar liga. Eu tenho aqui algumas folhas de alface. Que lindo! Vai ficar muito refrescante. Não ficou divino? Hum! Perfeito! Eu tô animada. Mal posso esperar para ir ao show aéreo. E eu estou quase pronta. Eu vou terminar esses sanduíches. Fazer os cookies. E vou embora voando daqui. Tchau! Tchau! E aí